Essa história, um skatista catarinense morre após grave acidente durante o campeonato mundial na vista chinesa. Ele foi atropelado por uma motocicleta da própria organização do evento, que subia o percurso no momento que o atleta competia. Veja. A família do skatista esteve de manhã no IML para liberar o corpo. Muito abalados, os parentes preferiram não gravar entrevista. O acidente trágico aconteceu no domingo, durante a etapa brasileira do Mundial de Skate Downhill, a última do circuito que já tinha passado por diversos países. O local da competição foi a Estrada da Vista Chinesa, no alto do Parque Nacional da Tijuca. Alisson fazia a última curva da prova, a uma velocidade de 90 km por hora. No sentido contrário, vinha uma moto da organização do evento, a cerca de 60 km por hora, transportando um competidor. Eles bateram de frente. Alisson chegou a ser socorrido e levado para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. O catarinense Alisson Nascimento, o Pastrana, tinha 18 anos. Era uma das promessas do esporte. O Downhill é considerado a Fórmula 1 do skate, porque os competidores podem ultrapassar a velocidade de 100 km por hora. O evento foi cancelado após a morte. Outros três competidores, dois brasileiros, um americano, estavam atrás de Alisson e também caíram, mas não sofreram ferimentos graves. A Confederação Brasileira de Skate lamentou a morte de Pastrana. A organização do evento recebeu críticas nas redes sociais, mas até agora não se posicionou sobre o caso.